Fala galera, beleza? Bom, nem de aventura se vive o Correndo Juntos. Outra proposta que nós temos é de incentivar e divulgar os pratas da casa. Exatamente os nossos atletas que saem de Campo Grande, que saem do Mato Grosso do Sul e fazem bonito lá fora. E o nosso entrevistado de hoje está aqui. Começou o ano e já vem ganhando pódio. Nosso entrevistado é o Walter Pimentel, do ciclismo. Bora lá trocar uma ideia com o cara. Beleza, Walter. Cara, obrigado por ter assistido. Obrigado por estar aí no canal Correndo Juntos. Para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse. Mas, meu nome é Walter Pimentel, eu sou representante comercial e eu comecei no ciclismo há 5 anos. Eu venho de outros esportes. Desde pequeno, sempre participei de competições e sempre gostei muito de competições. Só que eu não encontrei um esporte que se encaixasse 100% no meu perfil. E o ciclismo foi um esporte que se encaixou no meu perfil. Uma pena que é um pouco tarde, porque eu tenho 43 anos de idade. Mas, é uma coisa satisfatória quando eu vou conseguir chegar. Dentro dessa coisa aí de tarde, você vem pedalando. O seu ciclismo é de estrada ou é de mountain bike ou você consegue fazer os dois? Não, o meu ciclismo é o ciclismo de estrada. É o ciclismo de estrada, exatamente. É o asfalto, é só um asfalto. Bom, e aí no início de 2018, está aqui o troféu no Torneio de Verão. Eu gostaria que você explicasse para nós esse torneio aí, como é que funcionou e onde foi. O Torneio de Verão é uma prova com 4 etapas. Cada etapa são provas de uma hora e meia. E há uma prova preparada para sprinters. É uma prova que é preparada para aqueles que nós chamamos de velocistas. Ou seja, para tirar o capal do orgulho. É os caras que vão para os últimos metros, que decidem a prova nos últimos metros, que são os mais explosivos. Que não é o meu perfil, eu sou um fascista, eu não sou um velocista. E estão presentes esses espaços em todos os países. Então, você tem uma ideia, tem Rio, Rio Preto, Memorial de Santos, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro, inclusive, do Emo, Estado do Rio, e todas elas com 5, 6, 7 atletas. Como é que funciona? Os atletas colocam um ritmo num circuito de 3,5 km, meio absurdo. A bicicleta anda o tempo todo 50, sabe? Anda muito forte. E os sprinters ficam guardados dos atletas, certo? Na última volta, que é a hora decisiva, eles colocam uma pressão tão forte, tão forte, que só os velocistas que suportam e ainda têm um gás a mais para fazer a chegada e passar primeiro na reta final. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, numa situação dessa, eu acabei escapando do pelotão, nos últimos 25 minutos de prova, escapando com um outro rapaz do Memorial, e nós começamos a revezar, cada hora eu fazia força, no início eu estava fazendo muito mais força que ele, porque ele tinha sete atletas guardados no pelotão, então ele, tipo assim, ele falou para mim, não, você faz força aí, quando eu estou aqui, e aconteceu que, de repente, eu olhei na placa, vou falar bem o que foi, eu dei duas voltas no final, e a gente lá na frente, os dois, o pelotão lá atrás, e eles passando o tempo para mim, ah, 30 segundos, a diferença é entre nós, os dois da fuga e o pelotão. Quando eu abri a última volta, cantaram para mim 15 segundos, é muito perto, você tem noção, é muito perto, sabe, é assim, vai pegar, não tem o que fazer, vai pegar, o pelotão vem naquele bloco, ele anda muito mais fácil que você sozinho, vem naquele bloco lá, como 100 ciclistas, eu tenho que ter a questão da aerodinâmica, de vento, tudo isso, e aí, rapaz do céu, abriu a última volta, eu dei tudo por dinheiro, eu dei tudo, deu o meu máximo, deu 100% de esforço, o rapaz também, e aí o rapaz achou que ele ia ganhar de mim, porque ele arrancou na frente para me deixar, arrancou na frente, e eu assim, nos últimos 20 metros, eu consegui levantar meus pés, despedirar e passar na frente, e nós chegamos, tem uma filmagem, nós chegamos, o pelotão chegou, assim, o narrador da prova falava assim, será que vai pegar? Será que vai pegar? Será que vai pegar? Porque ninguém perguntava, foi uma coisa muito inesperada, e o mais do que eu ganhei a prova, e eu ganhei a prova. Nessa hora, você estava conversando agora há pouco, e você dizia, treinou, não buscava, mas chegou o dia de subir ao bode, nessa hora, o que que passa na cabeça do Walter atleta? Meu Deus, uns 15 segundos, você consegue passar aquela história, na sua cabeça, dos treinos, de quando você montou, dentro da bicicleta? Não, você não visca, você não visca. Atenção no grão, você não vê nada. O Ayrton Senna, uma vez, contou uma história, quando ele dava uma volta, muito rápida, parecia que ele estava hipnotizado, e ele precisava acordar daqui, porque ele tem o que é isso, muito difícil, ele contou isso. Perconcente. Exatamente. É, quase que a mesma coisa. Eu passava na frente, no porto, onde estava, pessoal, porque nós andamos, seis, sete, dez volos escapados, não sei o quanto foi, foi bastante, foi bastante tempo que andavam sozinhos, fazendo muita força, e eu não olhava nada, eu não via nada, eu não enxergava nada, a única coisa que eu pensava era assim, vai dar. Aderalimentando, você fica focado, eu pensava assim, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, a última volta que eu pensei assim, não vai dar. Agora, só para a gente se tornar diferente, da importância que tem essa prova para o Brasil. Então, o Brasil tem provas clássicas, nos fins do estado, então, vou citar as cinco principais, a 9 de junho, em São Paulo, a 1º do Maio, o meu torneio liberal, na Baixada Santista, a Cidade de Conção, e o Circuito da Boa Vista. Fora as voltas, certo? Fora as voltas. Então, com certeza, o torneio de verão, é uma das três principais, quatro principais, provas do Brasil, do ciclismo de estrada, do circuito. Entendeu? O único amador que tinha lá, era ele, entregar a série de profissão. Bom, galera, então, continuando aqui, com o Walter me deu, você já falou das provas, você já falou, dessa sensação de que chego, do primeiro, do torneio, e como é que você vê o ciclismo, aqui em Campo Grande, como é que você, o que você quer dizer, dessa modalidade, do nosso estado? O esporte, como um todo, o nosso país, é muito maior, é uma crise, porque se eu não tivesse condições, para não brincar com a matéria, eu não chegaria nem próximo, não, de vez. Tem muitos jovens ali, que adorariam seguir a carreira, eles não seguem, ninguém, isso é problema. e agora, bom, o título vai no teu colo, a pressão vai no mim, a comprança também. Não, por quê? Não, porque, eu não tenho, eu não tenho, eu sou um atleta de 43 anos, eu não tenho obrigação de ganhar de ninguém. Você sabe, dividir o Walter, o Richard, o Walter esportista, eu não tenho essa obrigação, eu, assim, óbvio, eu, meu, meu, o programa de resultados, senão, eu não alcançava tantos resultados, eu alcansei muitos resultados. Eu dou um, 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 cinco, três anos de elite nacional, só o fato de eu chegar na elite nacional, eu correr, de igual para igual, com atletas, que são profissionais, querendo ou não, bem ou mal, ruim ou bons, que são profissionais, e competir em igual para igual, com um, que já é uma vitória, então, a pressão imensística, de muita impressão. Já recebi algum convite? Eu corri, durante dois anos, para a equipe de Osasco, que era, na ocasião, a terceira maior equipe do Brasil. Dois anos, no ano, 2015, 2016, eu corri para Osasco, aí eu saía daqui para competir, junto com Osasco. Daí, depois, eu saí, parei, e fiquei só aqui no Estado, algumas provas aqui, e agora, eu resolvi algumas provas específicas, também, das... Bom, Walter, agora chegou aquela parte, aí, da nossa entrevista, que faz um pouco mais, dá uma... você é um cara de caráter forte, primeiro dia que eu conheci o Walter, você vê que o cara fala com incisão, fala com indecisão, e esse caráter, essa personalidade, acaba, também, extrapolando em alguns momentos. que o Walter hoje é do Walter do passado? Lá de Maduro, o esporte me ensinou muito, querer que o esporte me ensinou demais, e a personalidade, minha senta-feira, porque a minha agressividade, representa muito o esporte, que é um fator diferencial. Então, eu tinha de bom na vida pessoal, que é a agressividade, a senhora que é a agressividade, rever, se tornou positivo, dentro desse esporte especial. Então, isso é muito bom. Galera, eu conversei aqui com o Walter, esse atleta, que foi lá para o torneio, verdadeiro ciclismo, é espideiro, não é do mountain bike, mas o cara é gente boa para caramba. Que engraçado, quando eu entrei nesse mundo, do mountain bike, essa rivalidade, de espideiro, de mountain bike, eu acho assim, mas existe, mas acho que é uma coisa bacana, não pode também sair dessa esfera, acho que é uma coisa bacana mesmo, tem que existir um pouco de rivalidade, porque o esporte precisa disso, mas não pode extrapolar. Mas, cara, obrigado por ter recebido o canal Correndo Juntos, sucesso com sua carreira, como pai, sucesso em sua carreira como marido, mais sucesso e vida longa para você na fase do ciclismo, vai dar certo? Bom, agora é a hora que você pode mandar abraços, agradecimento, tiver patrocinador também, já pode falar também. Um abraço para todo mundo do ciclismo, para quem torceu, quem nunca torceu contra mim, ou quem torceu a favor, quem torceu contra, o negócio que deu certo, nós estamos juntos, e agora para adiante, a gente vai fazer umas coisas boas, um abraço para todos, se eu começar a citar mãos aqui, nós vamos cumprir a entrevista. Tá certo. Galera, esse é o canal Correndo Juntos, autêntico de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, que quer mostrar para o Brasil, cara, que nós somos um celeiro, aí ó, de atletas já, de tanto de, que está surgindo, como atletas que também já estão aí, já na pegada faz horas, enfim, se você gostou desse vídeo, cara, não esqueça de dar o like, se inscreva em nosso canal, ajude a fortalecer o canal Correndo Juntos. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, e até a próxima.